O que pode ser capaz de descrever Seu tempo já passou sem perceber o estrago Real Se pode ser capaz de definir Antes do desfaz e começar a cair Ser teu Abissal Repara bem a cor Repara bem o tom Não somos mais os mesmos Mas resta acreditar Para discernorar Além do que se lembre O que pode ser capaz de descrever Seu tempo já passou sem perceber o estrago Real Real Se pode ser capaz de definir Antes do desfaz e começar a cair Ser teu Abissal Repara bem a cor Repara bem o tom Não somos mais os mesmos Nos resta acreditar Para discernir o que se lembre O erro é apostar Sem medo esperar Além do que se lembre O erro é apostar Sem medo esperar O erro é apostar Sem medo Para discernir o que se lembre O erro é apostar Sem medo E se lembre O erro é apostar Sem medo Nos resta acreditar, parar de se enrolar Além do que se vê O erro é apostar, sem medo esperar Além do que se vê